Olá pessoal bom dia fazendo vídeo para vocês dessa palmeira palmeira garrafa tá é uma palmeira bastante linda tá é uma palmeira da origem da da ilha maurício né é uma palmeira bastante linda bastante chique tá que também ela dá um show de bola também essa palmeira ela foi plantada aqui nesse quadradinho aqui você viu como que ficou aqui o quadradinho e foi tipo uma ilha né que foi feito aqui então foi bastante foi bem conhecido bem bolado é para fazer esse desenho aqui então isso aqui é a é a palmeira garrafa tá muito linda essa palmeira aqui as suas folhas dá para se perceber que ela é bem juntas reunidas bem fechado uma com a outra também tá e eu vou fazer próximo vídeo para vocês da outra palmeira da outra palmeira que está lá na frente que ela já tá quase produzindo semente aqui na aqui tem quatro exemplar dessa palmeira aqui na mesa nessa região aqui nossa aqui tá ok então essa aqui é a palmeira garrafa uma palmeira muito linda que as mesmas se multiplica por sementes ok por sementes então a chamada de palmeira garrafa e florida da ilha maurício também ok tá aí um forte abraço para você fica com deus que deus abençoe e tem um bom dia para vocês até o próximo vídeo para vocês um abraço e aí e aí